Essa quinta é marcada pelo retorno de um ídolo ao Internacional, D'Alessandro está de volta ao clube. Anunciado na noite de ontem, hoje ele teve seu primeiro contato agora como diretor esportivo do Internacional, com todo o elenco colorado. O D'Alessandro esteve no CT Morada dos Quero Queros, em Alvorada, onde teve este primeiro contato, esta primeira conversa com o grupo de jogadores, foi, digamos que, apresentado ao grupo de atletas do Internacional, como se precisasse de alguma apresentação. Ele conversou com o técnico Roger Machado, conversou com todos os jogadores, inclusive tem uma foto muito emblemática, publicada pelo Internacional em suas redes sociais. Essa daí, que está na tela, que mostra D'Alessandro e Gabriel Carvalho. O passado do Internacional, aliás, um passado que é eterno, porque D'Alessandro é eterno na história do Inter, multicampeão, com toda uma história por aqui, e o futuro do Internacional. Gabriel Carvalho, que está tendo a difícil missão de substituir Allan Patrick, que embora esteja fazendo o ano de 2024 muito abaixo, ele é um dos principais jogadores do Internacional e está assumindo a responsabilidade. Com 16, agora 17 anos, completados no dia 17 de agosto, o Gabriel Carvalho está muito bem. E é a grande promessa do futebol colorado para o futuro. Então, uma imagem muito bacana, até emocionante, tocante. A gente vê um jogador que fez tanto pelo Inter e um atleta que está no começo de carreira e que pode fazer tanto pelo Internacional. Um ótimo registro do fotógrafo Ricardo Duarte, fotógrafo do Inter. E acredito, falando nisso, que o Gabriel Carvalho pode evoluir muito com o D'Alessandro. Quer um meia melhor, um cara melhor para dar uns toques no dia a dia no Gabriel Carvalho do D'Alessandro? Então, assim, que seja o início de um grande ciclo para o D'Alessandro agora neste novo cargo. E também que os jogadores do Inter saibam aproveitar tudo que o D'Alessandro tem para passar. Afinal, como jogador foi multicampeão, um cara que sempre representou muito bem a camisa do Internacional, além de ter sido um ótimo jogador, é um ser humano com muita cultura. Ele estudou para isso, ele fez cursos para isso, para hoje ocupar essa função. Então, não dá para dizer que é um cara que está caindo de paraquedas só porque é ídolo da história do Inter. Teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, mas agora está tendo essa oportunidade no Internacional. Então, tem tudo para agregar nesse momento tão conturbado. E eu estou vendo algumas pessoas dizendo, ah, o Barcelos está rasgando o planejamento. O Barcelos está rasgando o que prometeu em campanha. E eu concordo. E ainda bem que está fazendo isso. Porque, assim, eu fui um que achei que poderia dar certo este projeto do Barcelos, dessas mudanças, desta ciência de dados, como muito foi falado. E, realmente, o discurso era muito bonito. Mas, convenhamos, não deu certo. Tentou criar muitas coisas, modificar muitas coisas. Infelizmente, não deu certo. A gestão do presidente Colorado, agora em seu segundo mandato, é um caos, desportivamente falando, infelizmente. Então, quem sabe agora, com esta mudança no planejamento, trazendo um cara identificado com o Inter, que conhece o clube quase como ninguém, que sabe como tudo funciona por aqui, um cara respeitado e com muita cultura, quem sabe as coisas deem certo. Então, todo o meu desejo das melhores coisas para o D'Alessandro, e de verdade, embora eu não goste muito dessa ideia de pensamento mágico, como a gente diz, eu confesso que eu fico feliz em ver o D'Alessandro de volta no Internacional. Aqui é a casa dele. E alguns torcedores também têm perguntado, tá, mas qual vai ser a função do D'Alessandro no Inter? O D'Alessandro vai ocupar o mesmo cargo que era do Magrão, mas com uma diferença. Grande parte do elenco do Inter não gostava do Magrão. Isso eu já trouxe várias vezes por aqui. Não tinha boa relação com o Magrão. Já o D'Alessandro chega sendo muito respeitado, não somente por profissionais que estão no Inter, como também pela própria torcida. Não que o Magrão não tivesse respeito, mas o D'Alessandro é quase uma entidade dentro do Internacional. Então ele vai ter esse papel no dia a dia, junto no vestiário do Internacional, e de fazer essa ligação entre o vestiário colorado e a direção do clube. E obviamente, como a gente conhece o D'Alessandro, com certeza ele também vai para os microfones, também vai dar esclarecimentos quando necessário para o torcedor. Eu espero um D'Alessandro muito mais presente, conversando com o torcedor publicamente, do que foi o Magrão, que muitas vezes se escondia. Então o papel do D'Alessandro basicamente vai ser esse. Fazer essa ligação entre vestiário e a direção colorada, e também trabalhar ali no dia a dia, diretamente com um grupo de jogadores. Entender o que está acontecendo, conversar com os atletas, entender as demandas do elenco e também do Roger Machado. Então essa vai ser a função do D'Alessandro como diretor esportivo no Internacional. E falando sobre o treinador colorado, o Roger agora vai ter uma oportunidade quase que única neste ano. Ele terá o Internacional ideal. Ele terá praticamente todas as peças à sua disposição. Afinal, agora Allan Patrick e Borré já estão recuperados de lesão, já estão treinando, devem ficar à disposição ou no final de semana ou no meio da próxima semana. Então ele terá praticamente todas as peças à disposição. O Thiago Maia voltou, o Vitão acabou não sendo negociado, está de volta, o Fernando está recuperado de lesão, o Wanderson está em reta final de recuperação. Então ele ainda não está 100% fisicamente, mas também já está à disposição do treinador. Então o Roger vai ter uma oportunidade, como pouquíssimas vezes, por exemplo, o treinador anterior teve. Pouquíssimas vezes o Cudê teve o Inter 100%. Teve o Inter ideal. E o Roger agora está muito próximo de ter praticamente todas as peças à disposição. É claro, o goleiro Ivan está se recuperando de lesão, o Luca está se recuperando de lesão, mas enfim, são jogadores, com todo respeito, menos importantes. O Roger terá as principais peças à sua disposição. E aí não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa de preparação física, afinal, o Inter está tendo, por exemplo, novamente essa semana livre para treinar, enquanto a maioria dos times não tem a semana livre para treinar. Vai ter praticamente todos os jogadores, então o Inter vai precisar jogar mais futebol. É uma situação muito incômoda no Campeonato Brasileiro e que o Inter precisa apresentar muito mais. E ele vai ter, cabe ressaltar, um bom problema para resolver, digamos assim. Porque agora o Alapatric voltando, ele vai ter um jogador de muita qualidade, mas também tem o Gabriel Carvalho, que está respondendo muito bem. Vai tirar o Gabriel Carvalho, que está muito bem, está jogando muita bola. Para colocar o Alapatric, o Alapatric vem fazendo o 2024 muito abaixo, como a gente já conversou várias vezes por aqui. Mas é uma das referências técnicas do Internacional. É o cara que, com uma bola, pode mudar o jogo. Só que o Gabriel Carvalho está muito bem. Hoje é um dos melhores jogadores do Internacional, um dos mais regulares e a grande promessa do Inter. Vai jogar com os dois? Vai dar um jeito de jogar com os dois? Um ao lado do outro, um junto com o outro? Ou vai tirar o Gabriel e colocar o Alapatric? Ou vai deixar o Alapatric no banco de reservas? Coisa que seria inimaginável até não muito tempo atrás. Enfim, é um bom problema para o Roger resolver. Independente da decisão que ele tomar, ele vai ter boas peças para repor, vai ter boas peças para mexer no time. Afinal, há não muito tempo, quando o Inter precisava mexer no time, tinha que recorrer para a Luca Drummond, insuficiente para o Internacional e para o próprio Luca no banco de reservas. Agora, por exemplo, ele vai ter do meio para frente de opções, Alapatric, Gabriel Carvalho, Wesley, Ener Valencia, Borré, Alário, Wanderson e Bruno Tabata. Então, opções é o que não vai faltar para o Roger Machado. E agora sim, depois de a gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui. Aliás, duas opiniões. A primeira delas, o que você está achando deste retorno do Alessandro? O que você sentiu vendo essas novas imagens deste retorno de um ídolo à Casa Colorado? E a segunda opinião é a seguinte, e essa é polêmica. Alain Patrick ou Gabriel Carvalho? Quem deve ser titular no Internacional nesse momento? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E se você não conheceu o canal, eu te peço que se inscreva por aqui e ative as notificações no sininho. E muito importante, divulga esse vídeo. Divulga o canal para outros colorados para a gente seguir mantendo esse trabalho independente e sem rabo preso com ninguém. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.